Eu sou a Anaí Beleza, sou a secretária-geral, atualmente, do nosso Conselho do Rio Grande do Sul. Hoje nós teremos uma palestra sobre LGTB para farmacêuticos, é a parte 2 já, né? E será, então, a continuação da palestra que nós tivemos no dia 19 do 8. E vamos abordar biometria, câmeras, termo de consentimento, tempo de retenção, aviso de privacidade, código da segurança da informação, política da segurança da informação, nomeação de DPO, entre outros assuntos. Tem uns recadinhos importantes, o Orlan já falou, né? Que todos têm que colocar o seu nome completo no chat, que aparece aqui ao lado, para que a gente possa fazer a conferência de quem está participando e gerar os certificados via acesso restrito, então, após o evento. Também que todos fiquem com os microfones no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação. E ela será gravada e disponibilizada no nosso acesso restrito, tá? Daí vocês podem anotar as suas perguntas e, no final, nós vamos abrir para dúvidas. Daí, para organizar as falas, depois do pedido do palestrante, quem tiver perguntas, se inscreva para falar. Representando aqui todos os diretores do CRF-RS, eu agradeço a quem está participando dessa atividade. E muito obrigada também a Daniela, a nossa palestrante de hoje, né? A Daniela e Garrão, por ter aceito o nosso convite e dividir conosco o conhecimento, né? Está todo mundo com muita dúvida, eu, inclusive, estou, assim, meio perdida no assunto. Normal. A Daniela é advogada, superintendente do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. Tem ampla experiência em advocacia pública. Atua no segmento desde 1998. Ela é DPO, encarregada de dados perante LGPD. Certificada pela Exim em 2021. Autora do livro LGPD para a sua farmácia, pela Amazon. MBA em Compliance da Fundação Getúlio Vargas, em 2021. Pós-graduanda em Direito da Saúde na PUC do Rio de Janeiro. Atua no assessoramento técnico em assuntos voltados à saúde e áreas afins. Então, muito bom tê-los conosco e um bom evento para todos nós. Daniela, a palavra está contigo. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer, é um imenso prazer. Queria agradecer a diretoria do CRF do Rio Grande do Sul. O Márcio, assessor jurídico de vocês, é um grande amigo meu, lá das plenárias do Federal. Agora a gente já está um tempo sem se ver. Mas, enfim, a gente sempre trocou muita experiência. É um imenso prazer. Não sei se eu vou conseguir tirar todas as dúvidas. Eventualmente alguma que eu não saiba, eu não tenho o menor problema de falar que eu não sei. Posteriormente, tiro dúvida. Porque eu também estou... Na verdade, a LGPD tem tanta coisa para ser regulamentada ainda que cada dia é uma novidade. Então, gente, vamos lá. Até para vocês ganharem tempo. A LGPD, como vocês devem saber, ela tem como fundamento, ela é bebeu da fonte de um regulamento europeu, que é o Regulamento 2016-679. Então, a fonte da nossa lei é o regulamento europeu. A LGPD é 100% do regulamento europeu? Não. Eu diria que ela é de 70% a 80% dessa fonte. Mas ela tem muita similaridade com esse novo regulamento. Mas não é idêntica. Ela está em vigor desde setembro de 2020, tá? Então, em regra, todos os estabelecimentos teriam que, a partir dessa data, estar adequados à LGPD. E aí existe uma confusão. Ah, mas o que veio em agosto? Em agosto veio a questão das sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é o órgão fiscalizador da LGPD nos estabelecimentos, tá? Esse é o primeiro ponto. O que a LGPD defende? Quem que ela defende? Ela defende os nossos dados. Os dados das pessoas naturais, que eles falam. E aí, muitas vezes, ah, mas o que é pessoa natural? Somos nós, pessoas físicas. Nosso CPF, nosso endereço, a nossa profissão, a nossa religião, a nossa saúde. Então, quem está fora da LGPD? O que a lei não protege? A pessoa jurídica e as pessoas falecidas. Então, quando a lei fala, ah, ela veio proteger as pessoas naturais, ela veio nos proteger. Com qual intuito? Em regra, nós temos que ter o controle dos nossos dados, né? E por que que isso estourou? Por que que veio esse boom? Por conta desses inúmeros vazamentos de dados que a gente tem visto por aí, todos os dias. Isso se iniciou lá na Europa, com aquele vazamento de dados de uma rede social, acompanhada uma campanha política. E aí, se chegou a uma conclusão de que não havia um controle da circulação dos nossos dados. Já reparou que, às vezes, a gente entra na internet e vai pesquisar, vamos supor, um tênis. Ah, quero comprar um tênis. Tênis tal. Depois que você entrou naquele site, começa a aparecer um monte de propaganda daquele tênis. E a gente não entende por quê. Por que que isso acontece? Porque existe uma circulação dos nossos dados que a gente sequer imaginava. E, muitas vezes, se ventila eventual possibilidade desses dados serem, inclusive, comercializados, vendidos, para as mais diversas finalidades. Então, a LGPD veio tentar frear isso. Essa divulgação, esses vazamentos. Semana passada, a gente teve um dos maiores vazamentos que foi do WhatsApp. Ele recebeu uma multa de não sei quantos milhões de reais lá na Irlanda. Então, esse é um fundamento da LGPD. Ela veio trazer a possibilidade da gente, em regra, controlar os nossos dados. Evidentemente, haverá situações em que a gente não terá que dar consentimento. E eu vou dar aqui um exemplo. Mas a regra é... Os titulares devem ter o controle dos seus próprios dados. É um conceito, inclusive, trazido por um autor italiano, que é o Stefano Rodotá. Ele é um grande pioneiro nessa questão de privacidade, de intimidade. Enfim. Então, vamos lá ao nosso primeiro ponto. Quando eu vou aconselhar... Como a diretora secretária-geral informou a vocês, eu fui nomeada encarregada de dados. Mas a minha função originária no conselho é advogada. Hoje eu estou na superintendência desde 2012. Então, como advogada, quando essa lei entrou em vigor, eu já comecei a estudar. E aí, quando eu fui nomeada encarregada, eu percebi a necessidade dessa especialização que eu acabei tirando pela Exim. E lá você traz inúmeros exemplos. Essa questão da biometria, ela é muito particularizada. Por quê? Biometria é um dado sensível. Que está definido lá no artigo 5º, inciso 10 da LGTB. Então, por exemplo, no conselho, os funcionários, por hora, ainda são monitorados pela biometria, pelo dedinho. Qual é o problema da biometria? Por ser um dado sensível, ele exige um controle maior, uma justificativa maior. Por que você está adotando a biometria? Não existe um outro meio de controle? Aqui no Rio, por exemplo, teve uma rede de farmácias que estava pedindo a biometria para a concessão de descontos. E aí, o PROCON, também órgão legitimado a fiscalizar esse tipo de postura, multou essa rede num valor substancial. Ora, por que você está pedindo a biometria dos usuários para a concessão de descontos? Então, eu, na verdade, sou muito cautelosa com relação à biometria. Eu acho que ela só deve ser utilizada como última razão, como uma última ferramenta, e muito bem fundamentada. Porque, a qualquer tempo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode perguntar ao seu estabelecimento por que você não se utiliza de um crachá, ou por que você não se utiliza de login? Muitas empresas monitoram a carga horária por login. A gente sabe que a carga horária tem que ser controlada porque é um poder diretivo do empregador. Mas a biometria, seja para fins de controle de carga horária, seja para concessão de desconto, para concessão de desconto mais ainda, eu acho muito temerário. Essa é a minha visão como DPO lá no Rio, foi, inclusive, a minha postura perante a diretoria, tá? Então, leiam na LGPD a questão da biometria e qualquer outro dado sensível. Você tem lá, convicção religiosa, você vai fazer uma entrevista de trabalho, alguém pergunta, vamos supor, qual é a sua religião? Gente, qual o fundamento de perguntar qual é a sua religião, ou qual é a sua filiação partidária, né? Então, alguém, quando for te perguntar isso, caso vocês passem por esse tipo de situação, qual é a sua opção sexual? Eu acho que a primeira resposta que vocês devem dar é o seguinte, olha, qual é a pertinência desse tipo de pergunta ao fim que se destina? Então, muito cuidado com relação a isso. Eu recebi um vídeo outro dia na internet, de uma empresa que, por essa circulação de dados, ficou sabendo que uma pré-candidata à vaga tinha feito um teste de gravidez. E pela possibilidade dessa funcionária estar grávida, ela foi eliminada do processo seletivo. Então, tenham cuidado com essa questão dos dados sensíveis. Leiam na LGPD quais são os dados sensíveis, tá? E a biometria é um. Câmera, inclusive. Por quê? Câmera é captação de imagem. Você pode ter câmera? Pode. O conselho tem. O que que eu oriento lá? Antes da captação da imagem, ou seja, do lado de fora do estabelecimento, do lado de fora da farmácia, do lado de fora do conselho, você tem que ter um aviso para os usuários de que está sendo filmado, por quanto tempo aquelas imagens serão retidas, se elas são compartilhadas ou não, e qual é o fim que ela se destina. Fim esse que deve ser fundamentado pelo artigo 11 da LGPD. Se não me engano, a linha G, porque é dado sensível, tá? Então, você pode ter, porque você quer proteger a incolumidade física dos seus funcionários, ou do seu patrimônio, evidente que você pode. Agora, esse aviso, ele é obrigatório. E ele deve ter muito cuidado, inclusive com relação às farmácias, no seguinte. Cuidado na colocação da câmera. Por quê? Você não pode ter uma câmera que tenha capacidade de capturar a imagem de uma receita, por exemplo. Por quê? Porque lá você vai ter dados de saúde de uma pessoa. Tá? Então, aí você tem dois pontos com relação à câmera. A necessidade de um aviso prévio, antes da captação das imagens, dizendo fundamento legal, período de retenção, se há compartilhamento, o direito do titular de pedir esse vídeo, o contato para quem ele deve fazer isso, e com relação à localização das imagens dentro da farmácia, que não haja a possibilidade de captação de receita, de documentação, de identificação dos usuários desses estabelecimentos. Então, eu sempre atento isso, lá tanto na sede do conselho, como nas seccionais. Tempo de retenção vai depender do estabelecimento de vocês. Então, por exemplo, lá no conselho as imagens ficam retidas por 30 dias, se eu não me engano. Tempo de retenção de receita tem uma resolução da Anvisa, que são cinco anos. E aí, isso tudo tem que vir regulamentado, seja na política de privacidade ou no aviso de privacidade. Aqui, eu queria dizer o seguinte, eu não gosto de usar a terminologia política de privacidade, porque ela acaba se confundindo com a política da segurança da informação. Mas, política de privacidade e aviso de privacidade são sinônimos. O que instrumento é esse? Se vocês entrarem na página lá do conselho, do CRFRJ, salvo engano, em nota política de privacidade, eu já pedi para mudar. O que é isso? É a instituição informando como ela vai tratar os seus dados. O que ela coleta? Para que fins ela coleta? Em que hipótese há o compartilhamento desses dados? Em que hipótese ela vai precisar do seu consentimento? Ou não vai precisar do seu consentimento? Um exemplo. Você chega numa farmácia e você vai comprar um controlado. O farmacêutico vai reter aquela receita para quê? Para fins de repasse à Anvisa. E lá você tem dados pessoais. Você precisa de consentimento? Não. Porque ali você tem uma obrigação legal, que é uma resolução da Anvisa, que determina que essa receita fique retida e que esses dados sejam repassados à agência regulamentadora. Então você não precisa de consentimento. Diferente da hipótese de que... Eu não sei se isso é comum no Rio Grande do Sul, eu vou até perguntar depois. Há uma pessoa aqui, Fabrício, eu vou deixar para responder no final, tá? Por exemplo, eu não sei se vocês têm esse hábito aí no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro é muito comum você entrar nas farmácias e na hora que você vai pagar a pessoa fala assim, você quer me dar meu CPF para desconto ou me dar a sua carteira do plano de saúde? Essa é uma hipótese de que o consentimento é obrigatório. A farmácia teria que lhe fornecer um consentimento informando para que você está dando esse consentimento, o seu direito de retirar esse consentimento posteriormente. E eu não vejo isso aqui no Rio, tá? Em São Paulo, foi editada uma lei paulistana, inclusive, com relação a isso, que eu trouxe para vocês, que ela vedou a concessão de CPF caso a empresa não apresente de forma transparente um termo de consentimento a cada usuário e para que ele assine esse termo de consentimento e fique ciente dos fins desse desconto. É a lei, se vocês quiserem anotar, para dar uma lida, 17.301 de 2020. Ela é uma lei do Estado de São Paulo, tá? Ela é um precedente. Não tenho isso aqui ainda no Rio. Ela diz o seguinte, as farmácias e drogarias ficam proibidas de exigir o CPF do consumidor no ato da compra sem informar de forma adequada e clara sobre a abertura de cadastro ou registro de dados pessoais e de consumo que condiciona a concessão de determinadas promoções. O que isso significa? A obrigatoriedade de um termo de consentimento. No final, eu vou abrir aí para vocês para saber se isso é uma prática no Rio Grande do Sul, porque eu realmente não sei se isso é. No Rio de Janeiro, é. Então, hoje, quando eu chego numa farmácia e alguém me pede o meu CPF, primeiro eu pergunto, a que fim se destina por quê? Se for para a emissão de nota fiscal, não é preciso consentimento. Por quê? Porque isso se refere a uma lei que é 8.137, que significa emissão de nota para fins fiscais. Caso contrário, a empresa estaria sonegando. Agora, se ela pede o teu CPF para concessão de desconto, ela precisa te dar um termo de consentimento com todas essas informações. Então, fiquem atentos a isso. Não sei se tem proprietário de farmácia aqui. Caso tenha, oriento que os senhores providenciem isso. O que é? Então, lembrando, aviso de privacidade, política de privacidade da informação são sinônimos. Eles são colocados no site. Não sei quais estabelecimentos funcionam no site. Caso não tenha um site, eu oriento que vocês coloquem isso num lugar visível, dentro do estabelecimento de vocês. Eu tenho isso no meu site. Se vocês quiserem dar uma olhada, está lá. É danielegarrão.com.br ou no site do Conselho, que também tem. Isso é um documento obrigatório. Isso atende uma das finalidades da LGPD, que é o princípio da transparência. O Código da Segurança da Informação, por sua vez, ele é um documento interno. O que ele vai trazer? Ele vai trazer a regulamentação interna dentro do CRF ou dentro das farmácias. Então, por exemplo, quando a pessoa é admitida, é contratada, um dos primeiros documentos que ela recebe é o Código de Segurança da Informação e um Código de Conduta. O que é um Código de Segurança da Informação? Em geral, ele é um documento redigido pelo setor de tecnologia da informação. Ele vai dizer que as senhas são trocadas de dois em dois meses, que o estabelecimento, por exemplo, adota a política da mesa limpa. O que significa? Você, quando sai da sua mesa, você tem que deixar o seu computador deslogado. Você não pode deixar nenhum documento que seja confidencial em cima da mesa. É um documento que ele vai regulamentar políticas de privacidade interna dentro da instituição. Então, isso você não divulga no site. Você divulga internamente aos funcionários. Em geral, repito, é importante falar, gente, o seguinte, a LGTB, ela não caminha sozinha. Ela veio complementar outras leis que já protegiam a intimidade e a privacidade. Por exemplo, marco civil da internet, código de defesa do consumidor, constituição federal, código civil. Então, ela só veio robustecer essa necessidade de intimidade e de privacidade. E a LGTB, você não implanta a LGTB só como jurídico ou só como área de tecnologia da informação. É um trabalho que ele é multidisciplinar. Não existe uma pessoa implementar a LGTB. primeiro, que é um trabalho extremamente complexo e, segundo, que você precisa, necessariamente, desses dois conhecimentos. Seja da lei, propriamente me dita, e aí eu me refiro tanto ao regulamento europeu como a nossa lei geral de proteção dos dados, como regras de segurança da informação. Então, esses dois setores, necessariamente, eles caminham juntos. Tá? Isso é importante falar. já a política da segurança da informação, diferente do código da segurança da informação, é um documento similar ao aviso de privacidade, mas ele foca mais nas questões de técnicas da segurança da informação. Ou seja, quais são as medidas físicas, quais são as medidas técnicas, ou quais são as medidas de organização que o seu TI utiliza para proteger os seus dados. E aí, isso sim, deve ir para o site. Igualmente, ele é redigido, em geral, pelo TI em conjunto com o jurídico. A gente faz isso de uma forma conjunta. Tá? Então, o código de segurança da informação, um documento interno, diferente da política da segurança da informação, que ou você coloca no site, ou quem não tem site, eu oriento que coloque num lugar visível dentro do estabelecimento. Isso tudo atingindo um dos fins, um dos princípios lá da Lei Geral de Proteção de Dados, notadamente o princípio da transparência, da boa-fé. Por quê? Gente, o pessoal está com muito medo da fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aqui, vou trazer uma dica para vocês. É um lido engano isso. existe um site, anotem aí, ANPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados. Eu sou membro dessa associação. Lá tem um link que se chama Violações. Vocês vão conseguir visualizar o número de decisões judiciais que já existem, decisões condenatórias, por afronta à intimidade, à privacidade, à liberdade, e algumas delas amparadas na LGPD e outras amparadas pelo Código Civil, pelo CDC, pela Constituição Federal. Por quê? Porque a gente já tinha outras autoridades fiscalizando isso, como o PROCON, Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas da União. Então, isso não veio agora. Isso talvez venha a se firmar melhor agora. muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim, mas como eu já fui multado? Como eu já fui fiscalizado? Fui recebido por um agente do PROCON? Sim, ele tem essa legitimidade, ele tem essa prerrogativa. Então, essa prerrogativa não é só da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. As sanções administrativas são só da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas existem já outros órgãos que estão legitimados para essa fiscalização. E muitas vezes as pessoas desconhecem isso. Com relação ao DPO, eu vou querer saber de vocês aí, e aí eu vou trazer antes, foi aberto uma consulta pública? Anotem aí, provavelmente vocês não sabem disso. No dia 30 de agosto, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sobre a aplicação da LGPD dos agentes de tratamento em empresas de pequeno porte. E lá ela define o que são empresas de pequeno porte, agentes de tratamento de pequeno porte. Farmácia está nisso? Não. Porque a farmácia trata com dados sensíveis. Então, se isso aqui é uma minuta de resolução, está aberta para consulta pública por 30 dias, se eu não me engano, quem quiser participar, mas se isso aqui passar do jeito que está, isso não vai atingir a área farmacêutica. Por quê? Porque a área farmacêutica trata de dados sensíveis, quais sejam saúde. Saúde é um dado sensível. Então, hoje, por hora, todas as farmácias, todos os estabelecimentos farmacêuticos devem adotar a LGPD na íntegra. Existem diversos artigos que ainda vão ser regulamentados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a gente vem acompanhando isso. ela já soltou algumas consultas públicas, então, por hora, o que eu posso passar para vocês é que existe essa consulta pública em andamento, ela foi aberta no dia 30, se vocês jogarem no Google, colocar lá, a NPD e agentes de pequeno porte, vocês vão achar isso com facilidade e quem quiser participar, pode participar. Mas ela excepciona empresas, estabelecimentos que estão fora dessa minuta e lá no artigo 3º parágrafo 1º ela coloca que para fins dessa resolução será considerada tratamento de alto risco e, portanto, fora dessa minuta dados sensíveis ou dados de grupos de vulneráveis, incluindo crianças e adolescentes. E aí nós entramos no âmbito farmacêutico, no âmbito odontológico, no âmbito médico ou fim, na área de saúde como um todo. Então, por hora, essas áreas estão fora dessa minuta de resolução. O que isso significa? As farmácias devem indicar um GPO? Sim. Elas devem indicar um GPO. E é esse ponto que eu queria chegar. Não sei. Estou até curiosa para saber. Aqui no Rio eu já estou até chata em farmácia. Eu vou parar de fazer isso. Porque quando a pessoa pede me dá o CPF, me dá a carteira do plano, eu na hora falo, você tem termo de consentimento? Aí a pessoa toma um susto. Você tem um GPO nomeado? Meu marido para com isso, daqui a pouco vão te xingar. Não. Mas isso é fazer a lei realmente se cumprir. E aí eu não sei como está aí no Rio Grande do Sul se os donos de farmácia já estão nomeando um GPO. E agora vem uma opinião pessoal minha. Eu particularmente acho isso é uma opinião pessoal, tá gente? Eu não li isso em lugar nenhum. Eu acho que isso vai ser um novo mercado para o farmacêutico. Eu acho que vai ser mais fácil um proprietário nomear o farmacêutico do que ele terceirizar esse serviço. Que é o que a gente chama de GPO as service. Ou seja por uma questão de custo ou seja por uma questão de familiaridade mesmo com o estabelecimento. Eu acho que possivelmente os farmacêuticos possam vir ser nomeados GPO e encarregados de dados. Então eu acho que isso é mais um motivo para que vocês fiquem atentos a essa legislação. Tanto a NPD como a NPPD elas publicam periodicamente notícias sobre a lei geral de proteção de dados e o que está sendo regulamentado pela autoridade nacional de proteção de dados o que exige da gente um acompanhamento diário um acompanhamento contínuo porque muitos artigos ainda essa autoridade vai ter que regulamentar. Então assim por hora o que eu tenho eu estou correndo um pouco com os pontos porque eu quero ouvir vocês eu acho que é mais importante ouvir as dúvidas de vocês para poder esclarecer é um que eu tenho que eu tenho Obrigado.